Olha lá bichão, olha que o patrão inventou mais um pouco aí O negócio é ganhar dinheiro, os caras não querem saber não, viu Olha um 30 metros triplo aí, olha aí, olha lá Ai cobrona velha, vai-se embora, vai-se embora, que é distância estranha aí Você está trabalhando, olha aí, olha aí